Olá, queridos, canal Apocalipse e Final dos Tempos, 29 de novembro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar duas experiências da irmã Dalia Reisert. Minha querida, muito obrigada por ter compartilhado. E um dos sonhos, inclusive, amados, é com o Senhor Jesus. Então vamos verificar o que ela recebeu nessas duas experiências. Tive no final de semana duas experiências com o Senhor. Irmãos, eu tive durante a noite uma espécie de visão. Eu vi vindo sobre os céus uma enorme nave, e as portas se abriram para recolher os santos da terra. E quase ao despertar, me veio um hino, e cantei mentalmente esse hino. E acordei, sentindo a presença do Espírito Santo. Glórias a Deus! Eu tive um sonho maravilhoso com o Mestre. Ele apareceu para mim e me olhou com tanto amor, me deu um abraço e disse que está sempre cuidando de mim. E acordei com um outro hino na mente. Oh, que saudosa lembrança! Tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo e que está em meu coração. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem ele não posso viver. É o mesmo hino de ontem, mas veio o trecho diferente. Entendi que o Senhor está mostrando para perseverar, pois logo estaremos com ele. O Senhor está mostrando para perseverar, pois logo estaremos com ele. O Senhor está mostrando para perseverar, pois logo estaremos com ele. O Senhor está mostrando para perseverar, pois logo estaremos com ele. Amém. Amém.